Fala galera, beleza? Ailton aqui Mano, eu vou intitular isso aqui de Mega Evolução A quarta evolução vai ser Mega Evolução E vocês vão ver porque Seguinte O Sunt foi louco, ele fez uma recarga de 22 E a gente conseguiu comprar a Santa Ventosa Então Vamos coletar aqui Nossa, deu XP, mano O problema é que é o seguinte Talvez gastar 11k Vamos ver aqui, vamos ver esse aqui Ano novo Próximo a gente pega aqui Esse já foi tudo Esse está indo Recarga de 24 já foi Consulfregs foi, recarga de janeiro já foi Nossa Ah tá Isso aqui que deu na minha mente aqui Deixa eu só vir aqui A nossa intenção rapaziada é fazer um pá muita coisa A primeira coisa a gente quer upar o nível Vai upar, vai upar Não vai upar Faltou pouquinho, mano Aqui não tem XP Faltou o que? Faltou É... Trinta mil? Quarenta mil Quarenta mil Vou fazer o seguinte Gastar 11k Gastando o que, Sunt? Quer gastar em alto? Eu tenho 11k, velho Ih, viado Chapei, mano Chique Ai, eu chapei Pera aí Eu vou trocar medalha aqui, mano Não é novo esse negócio mesmo Gasta umas 20 aqui Nossa, eu chapei Que a gente fez a recarga e conseguiu o negócio Ai, filha da mãe Faltou Treze Uma Acho que uma Nossa, o que que eu viajo? É sono, mano Os últimos dois dias, mano Eu dormi dez horas junto Cinco horas por dia Eu tô Vamos lá Nível trinta Essa XP a gente não vai usar Já joga o pote ou não? Joga Melhor Vamos jogar o pote A gente quer segurar nível trinta Então vamos lá Nossa, vai pegar Você é que é um pote um 115k? Vamos lá Pegar nível Esse cristal aqui que a gente tá querendo Muito bom Que tá vindo ele Precisa dizer que eu pego depois Vamos ver ele aqui Tá Vou dar uma ajeitada E vamos começar pelo seguinte, rapaziada Ó Esse colar aqui Dropou Comprei O Sight E a gente pegou bastante medalha O Help conseguiu o Santa Arma O Sight também Então é o seguinte Pegamos Ai, eu sou o último É, lembrei Vamos lá A gente fechou essa Só na Segura vai bater Vamos fechar as medalhas Mano, nem na minha tinha metade Na Coruja não tinha nem metade Pra vocês terem ideia Agradecer ao Sinkizão Que conseguiu Dropou essa daqui Eu comprei dele Um salve especial pra ele Vamos ativar metade disso aqui, rapaziada Essa daqui é a mais top Que Nossa Senhora Ela sobe um de dano E um de armadura Dessas daqui A gente vai ver Quando o Domador Dar uma barateadinha A gente vai pegar Vamos bater aqui Os 100 mil de FC Vamos coletar Eu vou pegar Esse Esse aqui Esse aqui também Pode ser você E você também Já vou usar aqui Pra liberar slot Broco Eu vou fundir Só pra ver o que dá Mas esse aqui Vai ser interessante Será que sai mais um orifício? Eu peguei um Um já, né? Beleza 25 Montagem Chapéu aqui mesmo Pega a visão, pessoal Cadê? Esse aqui Eu abri o orifício 2 Eu vou colocar aqui Esse vai abrir pro 3 Esse foi pro 3 Superdome 3 Já vou usar As outras 3 aqui Superdano Cadê? Uma Superdano Que o site comprou Uma Superdano De emissão De 250 GVG Roupinha Cadê a roupinha? Essa roupa Véia aqui Cadê? Cadê? Essa aqui Não vai abrir ainda Foi duas Foi uma Superdano Superdano 3 Duas Superdano 4 Deixa eu tirar aqui 106 mil Tem aqui o anel mais 6 Que a gente vai fazer Opa, não Aqui Ó Esse daqui Mais 4 Mais 6 não, né? Mais 7 Mais 7, perdão Mais 4 Mano, eu acho que a primeira conta Tipo, eu vou falar assim Ah não, mas tal pessoa tem Mas a primeira conta É ter 2 mais 7 De um negócio só Tá ligado? Ah não, porra Nossa Ó Ó a falta de sono Eu achei que ia ter 2 mais 7 Mano, eu tô com muito sono Eu tô com sono, mano Eu tô com sono Tô treinando toda dieta Não, mas a gente vai deixar O romance 6 Daqui a pouco Não, mas esse aqui vale Mano Esse aqui vale Não, eu sei Mas tô falando Fazer 2 dias Nossa Véi É que eu cortei açúcar, né mano 2 dias sem açúcar O gordão já tá biruta Nossa, eu falo Um negócio Mostra em sentido Ó, fizemos a joia 7 Mano, a gente já fez a joia 7 Nessa conta, rapaziada Já fizemos a joia 7 Cartinha, mano Vamos ver aqui A cartinha do fogo Você tá pegando bem elas, né? É a do fogo Deixa eu ver a outra aqui Pra abrir A Essa daqui Essa é a carnice A azuca também Eu vou abrir essa aqui Que talvez Esteja pertinho Cadê? Essa aqui já foi A do kamikaze Foi aberta já? Foi Acho que foi Vou abrir essa aqui Essa aqui Acho que a gente Tá usando ainda Essa também Essa aí Pegar 30 Essa aqui também Qual vai pegar do meio? Aham Vai pegar 30 Nice 30 Vamos atualizar Me pega 30 Eu acho Nossa 800 de FC Na primeira, mano Deixa eu ver aqui LED Mano, eu nem vou tentar atualizar de novo não Eu nem vou tentar atualizar de novo Porque eu acho que não vai Vai ver melhor não Essa aqui pegou 30 também Carai, na primeira Da 800 FC Foi uma lapada seca Deixa eu ver aqui 300 Essa aqui dá pra melhorar um pouquinho Essa aqui dá pra melhorar um pouco 12 Ganhou 2 Essa aqui deu Mais 182 Dá pra brincar um pouco aqui Não Uh, peraí Perdi 12 Ganhou 5 Perdeu 7 Mano Vai dar FC Deu 200 de FC, velho Uh, peraí Peraí, peraí Nossa Mano Caraca, essa aqui demorou um pouquinho Mas deu muito FC Essa daqui acho que não vai Não usa ainda, né Que tá sendo essa Essa aqui vai quase dar Quase dar 2 níveis Não, mentira Nem ferrando Cadê, Caio? Cadê, Caio? Tira uma da bunda aí pra nós Peraí, vou tirar aqui Essa daqui é boa Que a gente pega na recarga diária É, fogo Vamos lá digitar fogo Não, peraí Que eu vou tirar aqui, ó Você tem mesmo? Oxe Tenho tudo Que pilantra Ele que sabe Que a gente upa ele como, filho Cadê Vamos parcer Danadinho aqui Quem sabe No próximo vídeo Eu já não deixo O eletro no 30, velho Como duvido de você Deixa eu só Renovar esses daqui Pra eu ver das dúvidas Vamos ver Quanto que é esse daqui Nossa 120, mano Pegar esse bagulho no 30 aqui Tem alguma coisa em missão? Não tem, Caio? Que você não conseguiu Ter o tempo de fechar ainda, né? A gente te apressou? Vai no Vai no A beleza E a longo prazo Opa, esse verde aí Vê se dá uma boa Tem lá É de atualizar, né? Acho que Pode ser que dê bom É só O primeiro de tudo Eu vou fazer isso aqui Vamos ver se vai ser inteligente No lugar desse É na outra É na vento Não, calma 793 É Tem que subir 500 de FC Pra conseguir Pra valer a pena Talvez vá valer, mano Que tem atualizado Se atualizar bem Ó Tem que subir 400 de FC Ai, eu sou burro, mano Nossa Por que que eu cliquei Eu tô no tomate Mas eu acho que Mais uma dela Usou tudo Usou tudo Usou tudo Ó, vamos ver o Caio Vê lá no Cara, é bom, né, mano O cara Não, ele Ele deve tirar da conta Que ele deixa lá Fala assim Só vou parecer um herói pra eles Pega a visão Ó Atualização Calma Já subiu um pouco Opa Já melhorou Melhorou muito Swap 2 Não Peraí Manteve Manteve Perde 10 Não Ganha 10 No caso Ó Aqui ganhou 14 Aqui perdeu 5 Aqui ganhou 5 Aqui não C Não Opa Essa aí vai Essa vai, né Precisa nem pensar muito Aí vamos ver como é que fica Não Mais 500 De FC Mano Caraca, velho Tem que fazer Faltar um casal aqui Pra fechar depois Mano É Tentar compor, né, velho Tem umas que compor 40 ainda Na conta, mano Atividades recompensas Você já coletou Como assim As que tinha pronto Lá você coletou Coletei tudo Ô filho de uma puta de jogo Vai ficar faltando 40 ainda Mano Eu vou nas 40 Porque daí vai ser a maior diferença de FC Vamos ver se tem alguma coisa Ah Tem aqui Perfeito Parar, joguinho Meu Deus Mano Eu acho que o erro é Vocês querem jogar comigo, mano Eu atrai Eu atrai uma sorte, velho Sucesso em uma Essa aqui tá full Cinco só Olha, é 100 Mano Acho que símbolo é bobagem, velho Com todo respeito Ó Sucesso Ó Agilidade tem Sorte não Falhou Deixa eu ver um Óculos Olha o óculos, mano De ação, velho Cadê a arma Tafu 60 Roupa Tem 60 de agilidade Tem 60 de agilidade Não tem 60 Olha, mano Tô faltando defesa Cinquenta Já tem Vai Vai É difícil, velho Cadê Mano Quase bateu 110 Foi o que? Foi 10k de FC 10k de FC Fora que A maioria do FC Que a gente vai faltar pros outros É prática, mano É prática Porque, velho A gente sabe A gente foi o que Tá com cinco dias a conta Não é? Vamos ver aqui pelo passe Seis dias de conta, mano A gente pegou a conta com 62 Já quase duplicou o FC Tá correndo atrás da prática E é isso, mano Caraca, velho O que eu acho Dura é pegar aquele brutamonte Ontem eu peguei um nego de 130 e poucos cards de FC No PVP Mostra em sentido, mano Com essa conta aqui não tem sentido, velho Falta a defesa, né? Mano Só de a gente tentar fechar Seus compôs 50 Vai ser um Mentira Aqui tem um Peraí Não Compôs 30 no chapéu, velho E não tem Nossa, mano Compôs 30 no chapéu A bala, velho Ô coruja Mentira isso, velho Como que eu não vi? Caramba, ele nasceu lá no Na pontinha Deu uma pegada, né? Tem que tentar Esse Owen aí, mano Só fica me zoando Esse cara aí Não vou falar palavrão, né? Toda vez que me vê Ele fala Cadê o Dom? Mas ele mentiu? É Aí é foda, né? Mas agora pelo menos Eu posso compartilhar Falar, ó Não sou só eu O cara joga muito, né, velho Só que agora Fudeu pra mim acertar ele Nossa Tá Essa força aqui pega Só que eu vou jogar Um mais dois, mano Que eu tô com medo de De não derrubar ele Nice Uh, perfeitinho Aqui foi perfeitinho, tá? Dez, mano Que satisfação Vê pelo menos Dez mil de HP já Vamos ver, por exemplo Ele tá com nove e trezentos É uma conta um pouquinho Mais antiga no servidor Nove e oitocentos Tá Porra, miado Oxi Mano, não tinha reparado Nesse HP Acabei de Acabei de ver não, né, velho Eu tô focando nele Na defesa Ah, que mentira Não ter pego isso, mano Mano, mas Ele tem 10k a mais, mano Só que um Polo dele aqui Pode ser Tibirabirom Ah, mesma força Talvez uma menos Eu não vou dar mole, não Ah, você tá Digitando Você tá com a mulher aí? Não É que senão Eu ia falar palavrão, né, mano Caralho Mano, eu vou sair daqui Mas eu vou fazer Uma parada estratégica Fazer o seguinte Eu espero que dê certo Isso aqui Beleza Ele não é certo Aqui, eu acho Eu acho que ele vai já Usar dom Não, eu vou Tentar curar também Porque ele tá com o ângulo meu Nossa senhora Eu vou dar um domzinho Eu não sou bobo Vai voar pra onde? Hum Eu acho que ele não anda Não, eu vou acertar ele aqui Relaxa Tentar fazer pegar na costinha Ajudei ele, mano Puta merda Eu tinha que descontar Ué Será que ele vai gelar aí? Ah, minha Se matar no tatu Parou, né? Não Ele vai tatuzar Eu igual flash tatuz Não Nem ferrando, velho O que eu faço agora? Já voa pra cima Eu vou voar onde ele tava Aí o que ele fizer Dependendo se ele vai pra cá Ficar Eu vou tentar buscar ele no polo Nossa Ah, eu vou dar um dom aqui, mano Vontade de cavar ele, velho Não vou mentir pra você, não Eita, preula É por causa que eu tive delay, né, mano? Eu delay o dom Se matar, F Matou, não Nó Qual é a frase lá, ô, Coruja? Se acertar, dá dano Ah, sem farpasca Eu vou me xingar Quer ver, então? Nossa Baixa dois Ainda bem que não deu o polo Não, vou dar no delay, filho Não matou, velho Eu não errei Impossível ter errado isso aqui Não, 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 não Olha aqui Não, não Não, mano Mas aqui, ó O primeiro bateu aqui Mais distância, mais efeito tem o vento, né? Mas ele tá um e meia Não, mas ele não mata Ele não vai ter A não ser que ele pegue um delay usando o polo Mas isso aqui foi mentiroso Porque aquela hora eu joguei com força aqui Eu aumentei dois de força O vento baixou 0.1 Mano, pra ele tomar um tatu aqui do Ipalito Pior que não foi nem pra inventar nada Nossa, ele vai errar de novo Quer ver? Briga de cego Que vem aqui, ó Aqui, então, pega a visão, ó Já tá com 70 Aí, baixar um 70 Não Baixa dois E aumenta a força Caralho, mano Mas não conforma Deterrado, pô Ah, parou, né? Eu não consigo andar Agora eu consegui Era pra ser um PVP mais suave, pô Ô, louco GG Eu não devia ter tido esse delay, não, velho Lógico que dera, velho Ele usou o dom, lá Você não usou nada Nossa Finalmente Esse PVP foi mais demorado 1 Nossa, foi um mongolinho Hoje eu vou deixar um salve pro réu, velho Esqueci de falar, mas ele viajar hoje Ele falou pra mim que ele ia viajar 4h30 e ele voltava só no final de semana Deixar um salve pra ele que Provavelmente quando eu postar o vídeo ele já vai tá vendo Vocês vão deixar um salve pra alguém Um beijo Um salve pro patrão Hellboy É, o Hellboy sumiu hoje, velho Tava estranhando já Ah, é que Ah, não, é que a gente tava no outro Discord Ontem ele falou pra mim Eu vou viajar 4h30, eu vou pra Campo Grande E vou ficar um pouco ausente Só que como eu dormi cedo, né? É, até eu falei com você, pô Que eu acordei assustado hoje Você, você know-how aqui Caralho, mano Ficou topzinha a conta Ó, só de vocês terem noção Que a gente tem que correr atrás de prática, rapaziada Não tamo Fui super dando 4 Olha o eletro lá nas cartas Tá 21, né? É, vou tentar chegar no 30 Pro próximo vídeo Calma Se controla Não tô falando que duvido Mas vai ter Vai ter coisa que a gente vai pegar ainda Que nem É Domador Não Consumo, pô A gente vai fechar esses eventos aqui Que nem vamos ver Consumo padrão, ó Já pegamos Ano novo Isso aqui a gente vai pegar Já mais uma super dando 4 Isso aqui a gente fechou Esse aqui É 4 dias, mano Nada, isso aí dá pra pegar Não, duro que não tem onde gastar Mas ó É bom que pega esse Mano, se for só pelo super dando Não sei se vale a pena A recartas foi Esse aqui foi Esse aqui foi Esse aqui foi É, tem pouquinho evento A gente tinha mais evento Mas é isso, ó Agradecer que vocês estão aí Tem mais gente que tá multado, né? Eu convidei o pessoal a assistir É, sempre na descrição Eu deixo o Discord Quem quiser colar De vez em quando a gente aparece aqui É isso Forte abraço Valeu E beijo na bunda do canal